Trazidos a mais episódios de A Ilha dos Nossauros. Episódio de hoje, A Jornada. Os ultra-raptos estão a comer. Eles acabaram de matar um... Porque parece um tiranção rex. Eles estão a comer. Mas a comida deles está acabando. Pois olha, só tem um esqueleto. Então, eles pretendem atacar o bando. Eita, e a cor. Os ultra-raptos, a vista. Que parece sim. E eles vão. Eles comem o resto que os ultra-raptos deixaram. E o Triceratopo-Alpha não conseguem mais atacar. E agora? Tirando o seu rex. Eles não vão virgança por ter matado. É. Os filhotes. E agora ele pode se vingar em paz. Mas ainda não acabou. Os ultra-raptos veem o bando. E vão atacar. Por que eles fizeram isso? Eles conseguem levar o filhote. E os Priceratopos nem percebem. Aí. Só pra avisar mesmo. Tem um novo entregante. Esse meu acerto. Mas espera. O filhote ainda morreu. Ele volta. São e sal. Enquanto isso. Os alas chegarem. Voltam para a sua carcaça. Os ovos do bando. O sal e o chão chão chão. Ele ajuda a chocar o chão. Um choque. Ele ajuda a chocar o outro ovo. O pai ajuda a chocar o outro ovo. Olha. Eles, uma fêmea, uma fêmea e um macho. No segundo episódio eu disse que o braquial saúro pode se juntar a um filho com eles. E isso tá pra se realizar. Ele vai. E o pior. Ele se junta. O Anfio com eles aceita. Eles decidem juntar todos os saurópolis. Encontram os brontossauros. E eles decidem ir até o rio. E eles vão até o rio. O outro filhote encontra uma planta. O pai tenta, quer dizer, a mãe tenta pegar. O pai começa a tentar pegar a planta. A mãe, quer dizer. Mas ela não consegue. O pai, agora que ele vai tentar. Mas ele também não consegue. E ele cai. O broquial saúro também tenta. Mas ele não consegue. E cai. Os outros filhotes tentam ajudar. Mas eles não conseguem. E caem. Mas a pessoa que consegue. Ela come a planta. Sem querer. Sobra apenas nada. O filhote avista outra planta. E agora ele vai tentar pegar. Mas um perigo. O brontossauros do bebê tenta pegar. Mas ele tem uma onda de anda. O que tem o daqui? Está levando ele. Está levando ele até a árvore. Até seu ninho. Espera. Cadê seus filhotes? Os filhotes dele foram comidos por um dimetro volt. Não. É. Ele deixa o filhote cair. Quer dizer, ele deixa o brontossauros cair. Fui. 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 O tupitandáctilo que estava fazendo pelas suas manas. Captura o filhote. Mas o deixe cair. E o sauró pode se operar de sorpresa. Felizmente ninguém se feriu. E eles continuam a jornada até o rio. O Dimetrodon foi atacado pelo Celato Salsas. Eles comem, eles mordem os... Eu não sei. Eu não sei. Eles saboreiam o Dimetrodon, mas algo está escrito. Espinossal, seu filhote. Eles vêm. E eles vão em uma grande luta. Ele decapitou. Isso nunca aconteceu. Corta, corta. A cabeça já tirou, amor. Enquanto isso, os filhotes também lutam. Quer dizer, eles não lutam. Eles já estão saboreando todo do Dimetrodon. Enquanto eles estão lutando. Aí os dinossauros pequenos... Não, isso aí nunca aconteceu. Deixa. Aí depois... O... É... O Celato Salsas dá o golpe final. E... O... 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 O espinossal sai. Mas... Quando o Celato Salsas chega... Ele já comeu... Não, não. Isso não é não, bicho. Eles já comeram tudo. E ele leva o filhote dele... Pra ele. Então, vamos lá.